Alguns times fizeram campanhas absolutamente ridículas nesses campeonatos estaduais. Times caros enfrentando equipes de série C, D, sem série e que sequer conseguiram avançar as fases decisivas desses torneios, que embora não sejam os mais relevantes da temporada, evidentemente, são aqueles que estão em disputa agora. E ficar fora precocemente dessas competições, convenhamos um papelão. E temos aí exemplos no plural, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Além disso, vamos falar nesse vídeo sobre Fernando Diniz e a questão das faltas. Esse vídeo que tem um patrocínio do Sofascore, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está na descrição do vídeo e também no QR Code na tela. No Sofascore você tem acesso a um banco de dados com mais de 2.500 atletas de futebol que jogam no Brasil e do mundo inteiro. Aí é um número difícil até de calcular. É muita gente. São as principais competições do futebol pelo mundo que você acompanha e você tem acesso a estatísticas, mapas de calor, locais de onde os jogadores fizeram as finalizações a cada jogo. São muitas e muitas informações. E você seguindo uma competição, um time ou um jogo específico, a cada lance importante você é informado pelo sinalzinho sonoro do Sofascore. Seja um gol, um cartão vermelho, o início, o final da partida, um intervalo, enfim. Faça o download do aplicativo, o link na descrição do vídeo e também no QR Code que está na tela. No Sofascore, por exemplo, você pode verificar que o Fluminense fez 17 faltas contra o Flamengo do jogo do jogo do último sábado. O que é muito curioso, porque foram faltas, eu até destaquei isso na transmissão do canal Goat, participei da transmissão do jogo, faltas sempre matando possibilidades de ataques e contra-ataques do seu adversário. É um recurso muito comum, muito antigo, utilizado por muitos treinadores. Mas quando isso parte do time treinado por Fernando Diniz, chama a atenção, porque Diniz não foi, ou foram duas vezes, inúmeras vezes, falou da importância de um bom futebol, aparece para muita gente como responsável por uma tentativa de resgate do futebol mais jogado e menos brigado e acaba utilizando o mesmo recurso que gerou críticas do próprio Fernando Diniz em confronto contra o mesmo Flamengo no ano passado, quando o Flamengo também utilizou de recursos de faltas e parou várias jogadas cometendo infrações. Isso aconteceu com o Vitor Pereira e aconteceu com o Sampaoli no Carioca e na Copa do Brasil. Pois então, Diniz usou o mesmo recurso, o Fluminense parava todas as jogadas do Flamengo com falta. Repito, o recurso é legítimo, mas é muito curioso que ele parta de uma equipe treinada por alguém que já condenou esse mesmo recurso. Enfim, contradições e idiosicrasias também fazem parte do nosso futebol. Como também fazem parte papéis ridículos feitos por Corinthians e Botafogo, que sequer se classificaram para as fases decisivas dos campeonatos de São Paulo e do Rio de Janeiro, e de Vasco e São Paulo, eliminados por times menores, por times pequenos, no caso o São Paulo batido no Morumbi nos pênaltis pelo Novo Horizontino, e o Vasco eliminado ao ser derrotado por 1x0 no Maracanã pela equipe do Novo Iguaçu. Vascaínos e São Paulinos foram mais de 115 mil presentes nos dois estádios, e as duas grandes torcidas, que figuram entre as cinco maiores do Brasil, saíram tristes e decepcionadas. No caso do São Paulo, vale frisar que vários reforços foram contratados no ano passado e também para essa temporada, e ficou difícil de entender por que que numa disputa de pênaltis o Rames Rodrigues sequer fez uma das cobranças, e o São Paulo acabou derrotado, embora tenha até saído na frente, porque o Novo Horizontino foi o primeiro a desperdiçar uma batida de penal. Então, fica de fora o São Paulo, mais um papelão, ano passado foi eliminado, ainda sob o comando de Rogério Senna pela equipe do Água Santa, jogando inclusive no Allianz Park na oportunidade, e agora em pleno Morumbi, com mais de 50 mil torcedores, cai diante do Novo Horizontino, que é um time da Série B. Já o Novo Iguaçu é um time da Série D, pois é, e é um time sensação no Campeonato do Rio de Janeiro. Jogou três vezes contra o Vasco da Gama, na Taça Guanabara venceu, no mata-mata empatou o primeiro jogo, quando finalizou 26 vezes, 12 na direção do gol, provocando uma dúzia de defesas, algumas sensacionais, do goleiro Léo Jardim, a ponto de o arqueiro ser convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira dos amistosos desse mês, amistosos contra Inglaterra e Espanha, em Londres e depois em território espanhol. Detalhe importante, Léo Jardim já tem até experiência europeia, mas nunca foi chamado para jogar na seleção brasileira e acabou sendo convocado depois de fechar o gol contra o Novo Iguaçu. Pois é, era para o time da Baixada Fluminense ter vencido aquele jogo. Não venceu, mas derrotou no jogo de volta por 1x0. Eu, pessoalmente, cheguei até a manifestar essa opinião, achava que depois de desperdiçar tantas chances no jogo de ida, que o Novo Iguaçu acabaria perdendo para o Vasco na segunda partida. Que nada, o time da Baixada se impôs novamente, mostrou mais organização, é um time mais bem treinado. E o Vasco da Gama, se jogar nesse patamar de futebol, nesse nível de futebol, vai sim começar o Campeonato Brasileiro sofrendo ali na zona do rebaixamento ou dos arredores. O Vasco não está praticando o futebol de quem vai, pelo menos, fazer uma campanha segura na Série A. Depois de sofrer muito durante todo o Brasileirão do ano passado, com o risco de rebaixamento que só foi afastado no finalzinho do Campeonato Nacional, o torcedor vascaíno, consciente, ele sabe que corre o sério risco de viver tudo aquilo novamente. A não ser que nessa interrupção de quase um mês, quatro semanas aproximadamente, entre a eliminação para o Novo Iguaçu e a primeira rodada do Brasileirão, o técnico Ramon Dias consiga organizar minimamente a bagunça que é o time do Vasco. Que time desorganizado, vulnerável, exposto, o Novo Iguaçu, muito bem treinado pelo Carlos Vitor, um treinador que começou nas divisões de base da equipe, do clube, no sub-12, subiu degrau por degrau, sub-15, sub-17, sub-20, até o profissional, que faz de fato um trabalho muito marcante com uma equipe que chega até a decisão jogando bem, jogando bem. Lembrando, na fase de classificação, o Novo Iguaçu fez a segunda melhor campanha, ficou só atrás do Flamengo, não é uma casualidade. É um time bem treinado e que merecidamente eliminou o Vasco da gama e agora fará a final contra o Flamengo. Será que vai aprontar para cima do elenco o mais caro da América do Sul? Veremos depois das datas FIFA, primeiro jogo no final do mês, o segundo jogo no começo de abril e você vai acompanhar os jogos no GOLT. Eu estarei nos comentários nas duas partidas entre Flamengo e Novo Iguaçu pelo GOLT. Você vai acompanhar ao vivo, de graça e com imagens no YouTube. Eu conto, evidentemente, com a sua audiência. E esse vídeo tem o patrocínio do Sofascore. Faça o download do aplicativo Sofascore. O link está na descrição do vídeo e também no QR Code que você vê aí na tela. Já expliquei direitinho. Você tem aí uma fartura imensa de informações, inclusive em tempo real, quando você acessa o Sofascore. Baixa no aplicativo ou acessando o do browser, no navegador do seu computador. Baixa, ir até o seu mecanismo de busca e escrever lá. Sofascore vai aparecer e aí você já coloca entre os favoritos e acessa sempre que precisar de informações e estatísticas sobre futebol no Brasil e no mundo com o Sofascore. Teremos live na noite dessa segunda-feira, às 22h30, sobre o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América, com a participação dos membros do canal. Eu conto com a sua audiência. Vamos debater sobre os grupos dos times brasileiros. Será que o Flamengo pega o Botafogo? É uma possibilidade. O Fluminense pode pegar o Botafogo, tanto o Flá quanto o Flú, nessa fase de grupos da Libertadores da América. Grupo difícil, grupo fácil. Saberemos e vamos falar sobre isso a partir das 10h30 da noite desta segunda-feira aqui no youtube.com barra Mauro César. Importante. Live Soft Open, terça-feira, às 8h da noite. Terça-feira, às 8h da noite. Live Soft Open comigo, com o Arnaldo Coutironi, aqui no canal, no youtube.com barra Mauro César. E sempre destaco aqui embaixo também os links na descrição do vídeo para o nosso canal de cortes, para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog no AllSport e para o Uzi360, que traz produtos do canal. Canecas, camisetas, tem da Live Soft Open, tem aqui do canal também, tem de outros temas e você tem aí a promoção do mês na sua tela. Usando o cupom Mauro, você ainda vai descolar um belo desconto. É isso. Saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live. 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 Obrigado.